Estou bem na entrada aqui do acesso para a praia, do cassino E tem bastante gente aí, aqui é bem em Barra do Chuí, aí tem gente na praia e tal Então eu vou entrar nela ali e vou para a esquerda, 200km de faixa aí de areia Vamos ver se vai dar para atravessar hoje Já estou indo aqui em sentido, já estou no Brasil aliás, mas estou indo em sentido mais Brasil mesmo, Brasil adentro A fronteira ali com o Uruguai já ficou para trás, meu, vou falar para vocês A areia aqui está melhor que o asfalto, viu O asfalto para chegar aqui é embaçadinho Ó, nem nas passagens aqui de água o carro sente Maré está baixa Acho que subiu a noite, desceu, ficou liso, 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 liso Está bem tranquilo para ir de carro De moto também está tranquilo, tem várias marcas de pneu de moto para frente De tudo quanto é lado, olha quantas pessoas já andaram por aí hoje Então assim, por enquanto, muito, muito, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo Olha que da hora, olha o tamanho da faixa de areia E você não vê o fim dela, é infinito, entendeu? E para lá está, para lá reto, lá na frente está o Uruguai, a divisa com o Brasil lá Lá tinha gente, mas aqui eu andei uns, acho que oito quilômetros para cá já, já não tem ninguém Mas vários carros passaram aqui hoje, eu tenho bastante marca De noite a maré sobe, aí de manhã ela desce e fica meio lisinho a areia ali Enfim, assim, batidão Dá para ir tranquilo Tchau, tchau, tchau Passando aqui, tipo um vilarejo agora E um bombeiro me... esse guarda-vida, né? Me parou ali atrás, deu uns conselhos aqui de que caminho fazer e tal Eu perguntei para ele E ele falou, meu, não vai muito próximo da água porque sempre tem um... um bolsão de... de água mesmo Que ele falou que aí afunda, né? Não que afunda, mas que aí pode ser que atole Ele falou, vai sempre do meio para cima E aqui era uma região que não podia andar É... só que ele falou, ah, como você está vindo devagarinho, está tranquilo Eu vou te liberar, mas pode passar E vai só tranquilo E aí depois quando passar... acabar as casas Você já pode andar um pouco mais rápido se quiser e tal Então é um vilarejozinho aqui, ó As casinhas tudo meio que... que igual Bem simples as casinhas, mas são, tipo, legais assim É, de frente para o mar, né? Não tem como ser ruim, não Eu, pelo menos, sou fissurado em praia Essas coisas Então sempre que eu posso eu vou para a praia e tal É o que eu gosto Né? O tipo de viagem que eu gosto Mas passou a cerquinha ali na frente, ali, ó Já não vai ter nada Aí ele falou que pode andar de novo Mas aconselhou E aí já deixo até de... De cair para vocês Falou, não vai muito próximo da água E quando vê que tem alguma caída É... no sentido do mar Para afastar, porque geralmente ali é um bolsão de água Que pode dar um pouco de dificuldade para sair e se atolar Ele falou, ah, mas aí tá 4x4 e tal, não sei o que E vai passar tranquilo É... e ele falou que se eu continuar também Só vai sair lá no cassino Aí não tem, tipo, no meio assim Não tem como sair Ou você sai nesses vilarejozinhos que tem Ou sai lá no cassino Aí eu perguntei para ele sobre as condições do mar aqui e tal Ele falou que como agora é meio dia em ponto Falou que a maré hoje não está nem tão baixa Mas também não está alta, tá? Está mais para baixo do que alto Falou que eu posso ir tranquilo São 200km de areia ainda Para frente Eu já rodei acho que uns 15 15... não, 20 20 ou 25km de areia já Tem mais 200km para frente Então, bora, né? E aí Tchau, tchau. 5km depois a areia já largou bastante, já não tem mais nada assim em volta E aí tô indo aqui de boa, tô a 60km por hora agora E meu, dá pra ir tranquilo, 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 tranquilo Acho que não precisa nem ser um 4x4 e tal Tração traseira e dianteira vem de boa, andando assim embalado Vem tranquilo, tranquilo, tranquilo Tô fazendo como o guarda-vida lá me orientou Não tô nem tão próximo da água e nem tão próximo de cima também, onde a areia é fofa Então tô no meio, tem marca de carro aí, tanto aqui na minha direita quanto na minha esquerda Então tá bem tranquilo hoje, bem tranquilo mesmo O dia tá lindo, já subi o drone e fiz um voozinho de novo aqui É sensacional, sensacional Vale muito a pena Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Retira o que eu disse aí sobre tração dianteira ou traseira passa de boa, viu Passar até passa, mas não vai ser tão tranquilo não É que se bem que eu não murchei o pneu também, não fiz nada O jeito tava aqui, eu entrei e vambora, né É... tem uma parte ali pra trás que é bem fofa Se você tiver num carro aí sem ser traçado Meu, tem que vir no embalo, que senão você fica no caminho, viu Ó Eu... Fiz uma estratégia aqui Achei uma... Eu achei uma... Uma... Pegada boa aqui de pneu Meio que compatível aqui Não sei se dá pra ver, é o que tá mais branco E aonde essa linha tá indo é onde eu tô passando Tô indo atrás dela meio que o caminho todo, entendeu Porque tá com cara de que passou faz pouco tempo Mas tem parte que é bem... Bem fofo Bem fofo mesmo Mas é legal Experiência é legal Bacana Ó, tem gente que passa mais pra lá Tem gente que passa pra cá Mas eu gostei desse trilho aqui, ó Onde esse... Esse trilho aqui mais recente tá É onde eu vou E eu tô indo aqui numa pegada tipo Oitenta, noventa Aí quando tem muito esses areia muito fofos Eu tô diminuindo aqui pra setenta Mas... É isso Sempre corrigindo aqui o... O volante pra lá e pra cá, né Porque... 4x4, cada roda quer ir pra um lugar na hora da areia Aí já foi lá pra cima Teve um que foi lá Ó aqui como já tá bem mais fofo Aqui tá aventura, hein Vambora Não vi que era o... Mas ó Aqui tá... Aqui tá aventura Se parar aqui Não sai mais Aí vai ter que descer Murchar o pneu Mas cara É lindo demais o lugar Vale muito a pena Esses pontinhos pretos aí É o vidro Que tá cheio de bicho Vou parar de gravar aqui Pra focar no... No traçado aqui E... Comecei a gravar só pra mostrar pra vocês um pouco aí É pessoal Acabei... Acabei de... Sair do outro lado aqui da praia Tô na cidade aqui agora Duzentos e trinta e poucos km de areia Sem parar Não consegui mais voar com drone Nem tirei foto de nada Porque eu acabei no meio do nada Encontrei um cara de moto Ele pediu pra eu parar Ele tomou uma queda com a esposa E... E aí me pediu ajuda E aí eu trouxe... Acabei de deixar a esposa dele aqui no hospital Ela tá com suspeita de fratura no pulso É... Vou até deixar aqui ó Janete e Gabriel O Gabriel me pediu ajuda Aí eu trouxe a Janete aqui pro hospital Ainda bem que tava passando alguém Porque não tinha ninguém, ninguém, ninguém Eles falaram que estavam horas E aí não passava ninguém Então... Melhor perder uma imagem e ajudar uma... Uma pessoa Do que... Né... Ser egoísta Então tá aí Atravessei a praia inteira Agora são 4h15 da tarde E vou continuar a viagem aqui Sentindo Torres Música... 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 Legenda Adriana Zanotto